Música 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 Opsi! Opsi! Ai! 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 Opa! Punch! Punch! Ai! Ai! Vai! Vai! Morrem! Morrem! Bolas! Sou obrigado a usar Ai! Eu estou silenced ainda por cima Opa! Isto vai ser complicado Rame já está em 27! Uh! Boa! Pronto Opa! Au! Agora está aqui um barulho Portanto aqui já está Já está para utilizar esta parte Veja! Vai! Vai! Morrem! Ai! 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 Meu Deus! Ai! Olha, nova criatura acho eu. Que é um besou eu acho eu. Molas tem que mudar outra vez. Passa cuia, já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, bolas, bolas. Bolas? Bolas? Ai. Ele pegando a costa enorme. Vamos lá. Vai, vai. Pronto. Pronto. Morreu. Prontos. Vamos mudar para Raimon. Ok, vou para cima. O que é que há aqui para cima? Não, tenho que voltar. Aqui a alma deve ser a alma perdida. Oips. Opa, já está. Ah, não deu. Não deu. Vamos outra vez. Ai, bolas. Opa. Ai, só estou para cima outra vez. Tocou no teto. Ai, meu Deus. Boa, consegui. Fico. Sim. Fico. Fico. Opa, eu não sei como é que eu vou... Fico. 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 Ok, temos que concentrar Ok, concentrar Opa Vamos ver Ok Posso não vou conseguir Faltam nova Tem que atacar de longe Ai Vamos, vamos Ah, bala espalhei Deixa eu atar Vou para a próxima vez Não se preocupem Vamos, matamos Um já foi Mas vamos mudar Para amar isso aqui Não é pá, isso é cintura dos esteroides Cintura dos esteroides Prontos Ah, deixa eu mentir Fogo foi por pouco Vai Vai Vamos, vamos, vamos Outra espalha Vai 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 Morre 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 Ok Bicho Morre Morre Depois do Episódio Vamos continuar... E mais porrada? Mas vamos dar pelo saco aqui É um Maser? Vai, vai, vai... Oi, 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 oi no nível 29 Ok, vamos mudar para... Opa, meu Deus Vai... Tem que livrar dos slimes porque eles multiplicam-se Pronto, o Remus já está em nível 28 Não dá para amar isso Porque essa está mais baixinha Chegamos à meta, isso deve haver um Suica Suica Parece a última pessoa que esperava te encontrar Eu vim... Eu vim aqui para lutar com o meu velho... Amiga minha Velha amiga minha Mas deve parecer não estar aqui Deixa-me pensar Estás a lutar contra nós em vez de ti Em vez dela, certo? Exatamente, como é que tu sabias? Qualquer não poderia descobrir Ok, vamos mudar para... Não, vamos deixar aqui com o saco Qual é o meu negr... Olha, isso aqui é isso Auuu, puta pé de um raio Ai Au Porrada! 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 Auuu Porrada! Porrada! 3 barras faltam 3 Bom, já acertou tudo. Ok. O que? Que que aconteceu? Eu tava olhando... Opa! Meu Deus! Eu tava num sentido, mas eu vou ir para o outro! Opa! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Aquela senhora da badassidade muda a deckidade de uma pessoa! Boa. Olha se está conseguindo retornar a Suica. Melancia também, conhecido como Melancia. Prontos, já está Nível completado E temos uma alma perdida Ainda vou fazer mais um nível Portanto Aqui vamos nós Para o próximo E o próximo é Este Aí depois podemos ir Para avançar mais um bocadinho Encontrar duas almas Podemos ir no cofre Prateado Essa não sei como é que vamos Está aqui um Sítio Agora como é que eu vou para aí Porrada Ok Ok Vamos, 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 vamos Vai, fogadinho Ok Ui, nova criatura Esta é uma nova criatura Esta tem que Ai Ai, vamos Pronto Ok, vamos mudar para Marissa Aqui, sabe que esta está muito atrás Que timing Está aqui uma alma Aqui escondida Agora como é que vamos para lá Agora que eu já estou a ver Ok, conseguimos Conseguimos encontrar a primeira alma Escondida Vamos para a próxima Vamos Aqui E aqui Deve haver E há luz Luz, preciso de luz Aqui Aqui não é Vamos Agora continuar outra vez Para aqui E acho que é para aqui Não, não é para aqui Ok, está aqui Ok Prontos Ai Ok 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 Não tens alcance Para dar porrada Agora tenho que voltar Já está Espero que não haja mais nada Mais experiência Mais experiência Ok Por aqui Prontos A máscara intermível Já está a nível 3 Vem Ok Ok Aqui é Deixa ver Prontos Olha mais uma barreira Ok Está aí Um copo Fletiado Ok Ai 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 Pronto Au 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 Mába baixa Eu gostaria de ter alto risco Uau Bum Trull Mataram Mataram a Marissa Que isso sabe Bolas Olha uma vassoura Vassoura da esteira perdida Ok Agora como é que eu ia para aqui Ah Já sei Deixa eu ver Ah Tenho que ir para cima Ok Ganhei moedinhas Ok Deixa eu ver Ah Tenho que ir para cima pois Agora Aqui não há nada Aqui não há nada Oh 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 Que luz Oh A gente está muito escuro para mim Vai 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 Boa Matou Oh Até aqui eu encontrei um sítio Pronto Ok Antes de ir Eu vou querer E por aqui Por aqui Por aqui Ok Não ataque nada Ok Ok Não vai dar nada Ok Ok Tem que chegar até ali Ok Vai Só isso Eu ponho isso noutra altura Ok Eu tenho Ah Pois tem que ativar uma alavanca aqui Agora Para chegar ali Boa Yes Ai Meu Deus Vamos ter um corte se calhar Ok Ok Opa 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 Ok Deixa eu estudar isto Ok Olha outra alma perdida Vem Não era isto que eu estava à espera Não era isto que eu estava à espera Eu acho que era para continuar para este lado sim Agora para onde mesmo? Não, não É que eu já não estou a lembrar disto já Deixa eu ver Ah Ah Está aqui o sítio Opa Vamos continuar a porrada Este Ok Porém Tendo Será que Esse Opa Opa é Não 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 É 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 Auuu Ai Auuu Auuu Uma Hakure Ai 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 Ah boa mudou Boa Vai 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 Por Prontos Prontos agora Para aqui para cima E ela arranca Destrancada E temos a ultima parte da batalha Deste episodio Não podemos fazer mais nada se não matar a Raimund Ai Grande one shot Ai que previsão Algumas vezes isto é xingar Ok Ok Vamos matar agora Ai 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 Cadê Conecara Out. A Vx Em Eu não posso fazer nada se não defender Vamos mandar e já está Conseguimos Conseguimos Temos três almas Encontramos três almas e deixamos o cofre prateado Eu vou mostrar o que é que vai seguir e é Inferno Já estamos debaixo da terra Bem vamos deixar-vos assim então Espero que tenham gostado deste vídeo Deem um like no se foi esse o caso Subscrevei o meu canal e se hoje foi o teu aniversário Parabéns para ti e fique bem Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho